Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E o video de hoje, galera, não é sobre GTA nem sobre Free Fire, como você viu no título, mano, que é o foco aqui do canal O video de hoje é a respeito de uma dica muito interessante, muito bacana, que talvez você já tenha percebido, talvez não Então já vai deixando seu like aí pra fortalecer É a respeito do WhatsApp Web, mano, o WhatsApp Web tanto faz você acessar pelo Chrome Como você acessar pela Internet Explorer Ou até mesmo se você usar o Windows 10, você baixar o aplicativo na loja aqui da Microsoft Store Eu tenho a versão baixada aqui da Microsoft Store, o WhatsApp Web Como você conecta e tudo isso, eu acho que a maioria das pessoas sabe, então não tem necessidade de eu mostrar como é que conecta Mas vamos falar aqui a respeito das novidades que chegaram aqui no WhatsApp Web Que só agora que eu notei, talvez você também não tenha anotado, beleza? Vamos falar então a respeito, primeira coisa, uma coisa que eu achei interessante É que agora no PC também você pode fazer videochamada e chamada por voz, mano, você pode fazer, tá? Tô aqui na conversa que eu tava aqui com o meu parceiro Juninho, né, que me ajuda aí no Free Fire E cara, então agora pelo PC, se você tiver uma webcam, você pode fazer chamada de vídeo, mano, tá? E também pode fazer chamada de voz se você tiver microfone integrado Bem como também gravar um áudio aqui embaixo, você também grava Isso aqui era normal Outra coisa que eu achei interessante, mano, é que agora você pode tirar um print no seu PC Apertando a tecla Print Screen Você tira um print da tela Mas você quer destacar algo nessa imagem, certo? Antigamente você tinha que fazer o quê? Você tinha que abrir o MS Paint, né? Colar a imagem E dentro da imagem você fazer aqui, né? O recorte Mostrar o que você quisesse destacar na imagem Por exemplo, deixa eu mostrar aqui Eu vou destacar aqui, ó Por exemplo, eu queria às vezes destacar isso aqui, né? Então eu tinha que abrir aqui no Paint Depois salvar a imagem Pra depois eu estar enviando pra pessoa aqui, certo? Agora, com essa nova atualização do WhatsApp Web Que só agora que eu notei Talvez você já tem um tempo Mas talvez se você não conhecia Também você pode falar agora, tá? Comenta aí embaixo se você já sabia ou não Agora a gente pode tirar o print Colar ele direto aqui dentro na conversa, tá? Basta você clicar aqui na conversa Dá um Ctrl V, né? Ou clica com o botão direito e vai em colar, tá? E agora tem essas ferramentas aqui em cima Onde você pode estar, ó Selecionando aqui o que você quer Mostrando certinho, tá? Tem um botão aqui de desfazer caso você errar E também tem aqui opções de cores Pra você escolher E também tem aqui o tamanho Do Da seleção que você quer fazer Isso é muito bacana Também podemos colocar figurinhas Também aqui dentro, tá? Você pode vir aqui, ó Escolher aqui uma figurinha Por exemplo, que era essa aqui, ó E coloca aqui dentro da conversa Também, tá? E posso enviar essa foto desse jeito aqui, ó Só clicar em enviar Se eu não quero rotacionar Também podemos rotacionar ela Você pode apagar ela Só clicar, segurar E clicar aqui, ó Não apagar Pronto, apaguei Você pode colocar emoji também, tá? Emoji pequeno Emoji grande Dentro daqui da sua conversa Destacada pelo WhatsApp Web Mano, muito da hora Texto também Você pode escrever aqui O seu texto Teste de edição Vamos pôr assim, ó Você pode selecionar aqui Seu texto, tá? E vem aqui, ó Também tem as fontes Pra você colocar, ó No tipo de letra Que você quer destacar Aqui dentro Por enquanto são só essas Letras que tem aqui Mas já é alguma coisa, mano Muito bacana Que você pode fazer direto Do seu PC Através dessas novidades Que tem aqui No WhatsApp, beleza? Cliquei fora aqui no texto Agora eu posso Modificar aqui, ó Aumentar o tamanho Girar também A mesma coisa Muito da hora Posso mudar aqui O plano de fundo Se eu quero com cor De plano de fundo Ou não, certo? Qualquer cor De plano de fundo Ou não, beleza? Outra coisa legal também Como eu disse Você pode recortar Agora a imagem direto Aqui quando você Der um print Eu quero mandar Só esse pedaço Por exemplo Pronto Cliquei aqui Já era Tenho só esse pedaço Beleza? Posso clicar aqui De novo E clicar em Redefinir Se eu errar Muito da hora Tudo isso No WhatsApp Web Gostou da novidade? Cara Já sabia? Não sabia? Deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar mais dicas Que não só de game Mas também dicas úteis Como essa A gente sempre tá trazendo aqui Belezinha? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus